Ô gente, o que é que é isso menino? Parece que é muriçoca ligeiro E a muriçoca, soca, 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 olha E a muriçoca, pica, 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 pica Ô ligeiro! É tudo novo, isso é pica-pão ao vivo pra galera ver Diego Neves CDs, o moral de Artustina, gravando tudo E a muriçoca, soca, 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 olha o barulhinho dela E a muriçoca, pica, 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 pica E a muriçoca, soca, 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 não aguento E a muriçoca, pica, 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 eu quero ligeiro Eu quero dormir de noite, mas eu não consigo A muriçoca vem, vem morder no meu umbigo Eu quero dormir de noite, e ela não se aquieta A muriçoca vem, vem morder na minha perna A muriçoca, soca, 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 soca E a muriçoca, pica, 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 olha a zoada da menina E a muriçoca, soca, 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 ei, sai daqui E a muriçoca, pica, 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 pica Ô muriçoca da mulestra O nome dele é pica-pau Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ele é fodinha Eu sou fodão Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ele é fodinha Eu quero ouvir Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas O que é que é isso? Eita caralho, Aurinho Na Pabissene, pino bumbum Na Pabissene, pino bumbum Na Pabissene, pino bumbum Domingo de tarde, vou num orelhão Pra ligar pras novinhas Chamar pra dar um rolé Por a cidade, dançar a pisadinha Mas na época do Cruzeu, não tinha ostendação Tomava pinga, por ainda caía no chão O nome dele é pica-pau Canta funk, pancadão Quero ver o meu CD tocar no paredão Na Pabissene, pino bumbum Na Pabissene, pino bumbum Na Pabissene, pino bumbum Diego Neves CDs O Moral de Agostina Gravando tudo Olha que sacanagem do ligeiro Eita caralho, o nome dele é ligeirinho, bebê Telefone para contato é 0 operadora 99038817 Na Pabissene, pino bumbum Na Pabissene, pino bumbum Na Pabissene, pino bumbum Na Pabissene, pino bumbum Domingo de tarde Vou num orelhão Pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rolé Por a cidade dançar a pisadinha Mas na época do Cruzeu, não tinha ostendação Tomava pinga, por ainda caía no chão O nome dele é pica-pau Canta funk, pancadão Quero ver o meu CD tocar no paredão Na Pabissene, pino bumbum Na Pabissene, pino bumbum Na Pabissene, pino bumbum Oi, oi, oi no bumbum Olha que sacanagem do ligeiro Pica-pau Pica-pau ao vivo Eita, caralho O nome dele é pica-pau Repertório novo pra galera curtir aí Pica-pau ao vivo O nome dele é pica-pau Balança, balança, balança Oi, balança, balança, balança Oi, balança, balança, balança Oi, balança, balança Epinadinha vai, Epinadinha vai, Epinadinha, Epinadinha, Epinadinha vai Epinadinha, 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 Epinadinha Pica-Pau a um vivo Eita caralho, eita que sucesso, o nome dele é Pica-Pau, hein, gê? Quero ver vocês curtirem Ela é bonitinha, toda santinha Quando chegar no baile fica toda sanhadinha Não pode escutar o som do ligeiro Que quer balançar, balançar outra vez Ela é bonitinha, toda santinha Quando chegar no baile fica toda sanhadinha Não pode escutar o som do ligeiro Que quer balançar, balançar outra vez Eita caralho, o nome dela é Pica-Pau Balança, balança, balança Foi balança, balança, balança Foi balança, balança, balança Foi balança, balança Vem! Epinadinha vai, Epinadinha vai Epinadinha, 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 Epinadinha Epinadinha, 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 Epinadinha vai, Epinadinha vai Enfinadinha, 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 eu quero ver Diego Neves CDs, o Moral de Artustina Eita caralho, vamos ver a pica palma e gê Zero operadora, sete, cinco, nove, oito, vinte e dois, quatro, sete, quatro Ela é bonitinha, toda santinha, quando chegar no baile fica toda sanhadinha Não pode escutar o som do ligeiro, que quer balançar, balançar outra vez Ela é bonitinha, toda santinha, quando chegar no baile fica toda sanhadinha Não pode escutar o som do ligeiro, que quer balançar, balançar outra vez Eita caralho, o nome dele é pica palma e gê Balança, balança, balança Eu quero ouvir Enfinadinha vai, enfinadinha vai Enfinadinha, enfinadinha, enfinadinha vai Enfinadinha, enfinadinha, empina gostosa Ui, ligeiro, chama na viola pra galera Palco MP3, fica palma ao vivo pra galera Ligeirinho gravações gravando tudo ao vivo Estoura aí, Alex, gravações É comprar barato, cobre natais móveis A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca Direita na frente, esquerda na nuca Machuca, machuca, machuca Direita na frente, esquerda na nuca O nome dele é pica palma A pegada segura, bichero O que é que é isso, novinha? Esse é o movimento que deixa elas malucas A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca Esse é o movimento que deixa elas malucas A mão direita vai na frente, a esquerda vai Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Direita na frente, esquerda na nuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Direita na frente, vai O nome dele é ligeiro nos teclados Poxa, ligeirinho O que é que é isso, ordinário? Pica palma Pica palma E eu vou fazer também Machuca, machuca, chuca, machuca, machuca Direita na frente, esquerda na nuca Machuca, machuca, chuca, machuca Direita na frente, esquerda, machuca Sai do chão que eu cheguei, ligeiro Se Alex, gravações, gravando tudo ao vivo Disse a chip para o Brasil, bebê Que que é isso? Que que é isso, ligeiro? Isso é repertório novo pra galera Só na sacanagem A qualidade fala mais alto Rodrigoferraz.com.br Perereca suicida Se joga e quica Se mata e quica Perereca suicida Se joga e quica Se mata e quica Perereca suicida Se joga e quica Se mata e quica Perereca suicida Se joga e quica Se mata e quica Aponta pra mim que eu te mato Aponta pra mim que eu te mato Eu te encho de amor Te sufoco com meu abraço Eu te encho de amor, te sufoco com meu abraço O meu bonde está passando, ele nunca tá de tua Se tu vacilar com ele, vai ganhar beijo na boca Nunca duvide do bonde, e também nunca se iluda Quando o ligeiro toca Preparando o bebê? Mata perereca, tonha é minha testemunha Perereca, suicida, se joga e pica, se mata e pique Perereca, suicida, se joga e pica, se mata e pique Eu disse perereca, suicida, se joga e pica, se mata e pique Perereca, suicida Olha a sacanagem do ligeiro aí, vem! 2014, modelo 2015, a pegada fica pau, bebê Perereca, suicida, se joga e pica, se mata e pique Perereca, suicida, se mata e pique, aponta pra mim que eu te mato Aponta pra mim que eu te mato Eu te encho de amor, te sufoco com meu abraço Eu te encho de amor, te sufoco com meu abraço O meu bonde está passando, ele nunca tá de tudo Se tu vacilar com ele, vai ganhar beijo na puta Nunca duvide do bonde, e também nunca se iluda Quando o ligeiro toca Se tu vacilar com ele, vai ganhar beijo na puta Perereca, suicida, se joga e pica, se mata e pique Perereca, suicida, se joga e pica, se mata e pique Eu disse perereca, suicida, se joga e pica, se mata e pique Perereca, suicida, se joga e pique Aponta pra mim, vai beber! Cê é pica-pau ao vivo, aí! Pica-pau ao vivo! Diego Neves CDs, o Moral de Agostina, gravando tudo! Ele é pica-pau! Ui! Ei, gatinha, tô aqui, hein? Ai, caramba, quero ver se tu aguenta Senta, 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 sent Mcapabula, 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 Mcapabula Eu quero ver se a galera sai do chão aí, ligeiro, pica nãozinha Mcapão, alvo, viu? É Zero, operadora, sete, cinco, nove, nove, zero, três, oito, 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 dezessete Leva seu passarinho pra qualquer lugar, bebê, o nome dele é Mcapão Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você no colo e vou fazer você ficar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou pegar você no colo e vou fazer você Ai caramba, quero ver se tu aguenta Ai caramba, que mina maluca Vai quicando bebê Eita caralho O nome dele é Bigapau Eu uso óculos Rota Brasil ligeiro Ai caralho Ei gatinha Dom, 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 dom A Gabi espere e tu já nasceu com esse dom Dom, 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 dom Ajoelho e se prepara, eita que negócio bom É tudo novo, Bigapau O nome do lema do ano é Bigapau, bebê E atenção novinha, é a nova sensação É esse barulhinho que dá um negócio bom Catinhas preparadas, começam a fazer Não precisa nem mandar que elas começam a mexer E dom, 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 dom As novinhas esperam e tem já nasceu com esse dom Que dom, 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 dom Ajoelho e se prepara, eita que negócio bom Eu que se dom, 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 dom As novinhas esperam e tem já nasceu com esse dom Que dom, 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 dom Ajoelho e se prepara, eu quero ver Bom, 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 eita que negócio bom E atenção novinha, é a nova sensação É esse barulhinho que dá um negócio bom Catinhas preparadas, começam a fazer Não precisa nem mandar que elas começam a mexer E bom, 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 bom As novinhas esperam e tem já nasceu com esse dom E dom, 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 dom Ajoelho e se prepara, eita que negócio bom Eu que se bom, 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 bom As novinhas esperam e tem já nasceu com esse dom E dom, 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 dom Ajoelho e se prepara, eita caralho Escolha, caralho, eita que negócio bom Bom, 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 bom Eita que negócio bom, 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 bom Eita que negócio bom, 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 bom Eita que negócio bom Aperta, aperta que ela gosta Chupa, cara de uva Fica mal ao vivo Pra as cachorras aqui do baile Vou mandar pra elas Pra as cachorras aqui do baile Vou mandar pra elas Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas E ui, cachoro E manda pras cadelas Ui, cachoro E manda pras cadelas Ui, cachoro E manda pras cadelas Que a caia seu lixeiro O nome dele é pica-pau Quero ver a galera sacudir aí Diego Neves e CDs Ui, cachoro E manda pras cadelas Ui, cachoro E manda pras cadelas Pras cachorras aqui do baile Vou mandar pra elas Das cachorras aqui do baile Vou mandar pra elas Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas A validade fala mais alto Rodrigoferraz.com.br Ui, cachoro E manda pras cadelas Ui, cachoro E manda pras cadelas Zero operadora Zero operadora Sete, cinco, nove, oito, vinte e dois Quatro, sete, quatro, um Pras cachorras aqui do baile Vou mandar pra elas Pras cachorras aqui do baile Vou mandar pra elas Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Ui, cachoro E manda pras cadelas Ui, cachoro E manda pras cadelas O nome dela fica pau Tudo que a gente desce O baile O baile Ui, menino Quem sabe dança Quem não sabe Só balança A pegada é segura Lixê Diego Neves Cedês Ô novinha Sapequinha Bonitinha Taradinha Hoje eu vou falar Pra tu Quero o quê? Eu quero é tu Tira a roupa Bonitinha Bota uma saia Bem curtinha Que hoje eu vou falar Pra tu Quero o quê? Eu quero é tu Novinha Sapequinha Hoje eu vou falar Pra tu Quero o quê? Eu quero é tu Olha novinha Sapequinha Hoje eu vou falar Pra tu Quero o quê? Eu quero é tu Tira a roupa Bonitinha Boa pra saia Bem curtinha Que hoje eu vou falar Pra tu Quero o quê? Eu quero é tu Novinha Sapequinha Hoje eu vou falar Pra tu Quero o quê? Eu quero é tu Olha novinha Sapequinha Hoje eu vou falar Pra tu Quero o quê? Eu quero é tu Novinha, sapequinha, hoje eu vou falar pra tu Quero o quê? Eu quero é tu Alex Gravações gravando tudo ao vivo RB Sonorização, histórias da Gipe Pica-pau ao vivo O que é que é isso? Ligere o Gravações aí! O nome dele é Pica-pau Mas pode arrastar com a bunda gostoso você e fica Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Ritmo gostoso que as meninas se excitam Pode dançar com as colegas, pode dançar com as amigas Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro baixo e tu por cima Sarra, sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro baixo e tu por cima Só na coleografia, na coleografia, só na coleografia, na coleografia Sarra, sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Sarra novinha no grau, vai! Diego Leves, CD, o Moral de Antustina, gravando tudo Mas pode arrastar com a bunda gostoso você e fica Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Ritmo gostoso que as meninas se excitam Pode dançar com as colegas, pode dançar com as amigas Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro bastito por cima Sarra, sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro baixo e tu por cima Só na coleografia, só na coleografia, só na coleografia Sarra, sarra, vai! Sarra, sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Sarra novinha no grau, vem rebolando por cima Sarra novinha no grau, vai! Zero operadora 7599-038817 Esse é o telefone do sucesso O nome dela fica pau, eu sou no verão e gelo Quer cair azul, o nome dele é Sandro, óculos, bota Brasil, meu bem Eu uso o coelho acerono, pegado é seguro, é ligeiro Ei, você de rolé com as colegas, só de colega, só de balada E a noite foi ficando quente, ficando, ficando, ficando quente E a mocinha ficando assustada, desce o uísque, desce a vodka Red Bull e várias malonas, quando desceu a tequila A novinha para e pergunta, para e pergunta Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Isso é fudum, se isso aqui é sururu E as novinhas tão doidinhas tão querendo é magiú Isso é fudum, se isso aqui é sururu E as novinhas tão doidinhas tão querendo, vai Quer comprar barato, compre natais móveis Ou o nome dele é Pica-Pau A qualidade fala mais alto Rodrigoferraz.com.br Ei, você de rolé com as colegas, só de colega, só de balada E a noite foi ficando quente, ficando, ficando, ficando quente E a mocinha ficando assustada, desce o uísque, desce a vodka Red Bull e várias malonas, quando desceu a tequila A novinha para e pergunta, para e pergunta Ei, gatinha Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Isso é fudum, se isso aqui é sururu E as novinhas tão doidinhas tão querendo é magiú Isso é fudum, se isso aqui é sururu E as novinhas tão doidinhas tão querendo é magiú Isso é fudum, se isso aqui é sururu E as novinhas tão doidinhas tão querendo é magiú Isso é fudum, se isso aqui é sururu E as novinhas tão doidinhas tão querendo é magiú Pica-Pau ao vivo O nome dele é Pica-Pau 0 operadora 75-99-03-8817 Telefone para contato Ligou o passarinho atende Se você quer meu amor Tem que me conquistar A cada dia Um pouco mais Tem que me dar muito amor Tem que gostar de mim E não me contrariar Tem que ser assim Agarradinho Fazendo carinho Me dando beijinho Em qualquer lugar Na rua, na praça Ou dentro do carro Até lá na sala Longe de seus pais É nesse agarradinho Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarradinho Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar Se você quer meu amor Tem que me conquistar A cada dia Um pouco mais Tem que me dar muito amor Tem que gostar de mim E não me contrariar Tem que ser assim Agarradinho Fazendo carinho Me dando beijinho Em qualquer lugar Na rua, na praça Ou dentro do carro Até lá na sala Longe de seus pais É nesse agarradinho Nesse agarradinho Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarradinho Agarradinho Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra-agarra, nesse pega-pega, nesse beija-beija que eu quero te amar É nesse agarra-agarra, nesse pega-pega, nesse beija-beija que eu quero te amar Isso é Pica Pau ao vivo pra toda a galera aí Pica Pau ao vivo 10% de Red Bull, 10% de água de cor, 80% de uísque Tô 100% muito louco, 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 louco Tô 100% muito louco, 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 louco Libera a energia, deixa o som te dominar, hoje a festa começa sem ter hora pra acabar Esquece dos problemas, vai estourar o xandom, hoje a noite é da alegria, a noite é do padrão O sabadão não é dia de gente são, vou lá em casa, só amanhã 10% de Red Bull, 10% de água de cor, 80% de uísque Tô 100%, tô 100% muito louco, 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 Se desce dos problemas vai estourar o xandó Hoje a noite é da alegria, a noite é do patrão O sabadão não é dia de gente sã Vou lá em casa, sou amanhã 10% de Red Bull, 10% de água de pô 80% de uísque Tô 100%, 40% muito louco, 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 louco Tô 100% muito louco, 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 louco Sou louco, 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 tô 100% muito louco Suabusica.com, 70 a pau ao vivo, bebê Sabe aquele gelo que você me deu Eu tô tomando ele na balada com whisky redbull Eu tô tomando o teu gelo com whisky redbull Eu tô tomando o teu gelo me dando vaiabra a du As melhores estão aqui ligeiro O tempo conserta tudo, ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar Se foi como foi ao vento, voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento, aos poucos foram chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar, cansei de dar amor e você me dá gelo Vai levar gelo Foi de tanto você pedir pra eu deixar de apelar, criei vergonha na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando ele na balada com o uísque e Red Bull Eu tô tomando o teu gelo e dando vaia pra tu Eu tô tomando o teu gelo com o uísque e Red Bull Eu disse u, 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 eu tô tomando o teu gelo e dando vaia pra tu Eu tô tomando o uísque e Red Bull O tempo conserta tudo, ninguém perde por esperar O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar Se foi como foi ao vento, voou pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento, aos poucos foram chegando ao fim Eu não tenho certeza se deixei de te amar, cansei de dar amor e você me dá gelo Vai levar gelo Foi de tanto que você pediu pra eu deixar de apelar Tirei vergonha na cara e resolvi mudar Segui seus conselhos Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando ele na balada com o uísque e Red Bull Eu tô tomando o teu gelo com o uísque e Red Bull Uh, 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 eu tô tomando o teu gelo e dando vaia pra tu Eu disse u, 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 eu tô tomando o teu gelo e dando vaia pra tu Pica Pau ao vivo Se é Pica Pau ao vivo, 2014, moderno 2015 É tudo novo, bebê!